Música E hoje, direto da Clínica Cuíven de Cirurgia Plástica, nós vamos falar sobre mentoplastia. O que vem a ser a mentoplastia, doutor? Mento significa queixo. Então, assim, toda pessoa que depois de uma avaliação do rosto como um todo, se define que o que está deixando a pessoa descontente é falta de projeção de mento, de queixo, a solução é uma mentoplastia. É muito comum as pessoas já virem se queixando, já chegam no consultório achando que tem pouco queixo, que o queixo é muito pra trás. Tem situações onde isso é muito claro. Isso é uma avaliação fácil de fazer. Tem outras situações que a pessoa não sabe direito. Às vezes acha que o nariz é muito grande, ou às vezes acha que tem alguma coisa errada, já foi num ortodontista, já terminou o tratamento e não ficou do jeito que queria. Às vezes precisa de um profissional para dizer, olha, o teu problema não é o nariz, o teu problema não é oclusão dentária. Na realidade, assim, tem uma falta de estrutura, de mento. E tem como mudar o formato do queixo com a mentoplastia? Tem. Dois tipos de mentoplastia. Três. Três tipos de mentoplastia. Existem mentoplastias de maior porte, onde se mexe no osso mesmo. Tá. São cirurgias um pouco maiores, onde se joga a mandíbula pra frente. São cirurgias ósseas de mandíbula. Tem vários tipos, mas tem umas que favorecem, se faz junto com tratamentos dentários. Realmente aquela pessoa que tem queixo muito pra trás e os dentes também estão pra trás. Se faz uma mentoplastia de avanço. São cirurgias maiores. Existe uma mentoplastia que só se encerra um pouquinho o osso e joga ele pra frente. Mas as mentoplastias mais realizadas são as mais simples. De caráter um pouco mais estético somente. Onde a gente dá uma nova projeção e nisso aí se pode modificar a forma também. É colocado uma prótese? Como é que funciona? São dois tipos. Ou pode ser por preenchimento. Então se pode preencher o mesmo com vários produtos. E aí se consegue modelar um queixo um pouquinho mais angulado, um pouquinho mais projetado, um pouco mais quadrado. Depende do que o rosto da pessoa pedir. Existe prótese de silicone. As próteses de silicone tem alguns formatos diferentes também. E aí se consegue uma projeção às vezes maior do que o preenchimento. Quando a pessoa precisa de uma projeção um pouquinho maior. Quando a falta de queixo é grande, às vezes a solução única é a prótese. A prótese tem vários tamanhos também. E basicamente se coloca por dentro. Então não tem nem a cicatriz interna. A cicatriz interna. Se pode fazer por fora também, mas normalmente se faz por dentro do lago. Sim, se tem como deixar uma cicatriz interna. Se for gente super tranquila, ambulatorial. Também é ambulatorial. A anestesia, na maioria das vezes local com sedação, bem tranquilo de fazer. E os preenchimentos de mento também são bem tranquilos. O resultado também é bom. Então se consegue às vezes mudanças muito favoráveis. A paciente que tem uma... Isso ajuda muito também homens que tem a falta de projeção do mento. Claro. O mento... As coisas que se valorizam no rosto masculino, o mento é uma das mais importantes. Então assim, é uma cirurgia bastante diferente quando vai se fazer no rosto feminino e no rosto masculino. Claro. O que às vezes no rosto masculino vai ficar bem, na mulher pode ficar um pouco exagerada. Então essa avaliação se faz em conjunto com a paciente. E assim, a mudança de perfil pode ser bastante notada. É, hoje, até foge um pouquinho do assunto, mas eu acho que se encaixa os homens. Hoje com os preenchimentos, eles estão deixando a mandíbula mais marcada, mais masculina, não é? É. E consequentemente, o mento. O mento também. E às vezes, assim, se faz cirurgias de nariz em combinação com o mento com as X. Pode se fazer junto ou separado. Normalmente, algumas vezes aonde se acha que o nariz é muito grande, na realidade, quando se coloca um pouquinho de queixo, De queixo equilibra. Equilibra e às vezes a cirurgia do nariz é mais conservadora. Claro. Mais... Menos agressiva. Porque, na realidade, a sensação de nariz perante, às vezes, é do queixo, um pouquinho. Mas, para trás. Isso, nós temos que fazer uma avaliação de todo o perfil. E algumas vezes, né? O cirurgião plástico encaminha o paciente com o tratamento todo o ônibus depois. Mas, muitas vezes, se faz cirurgia de mudança de perfil, o nariz e o queixo associado. É isso aí. Muito obrigada por hoje. Mas, semana que vem, a gente está de volta com o Dr. Carlos Quirro.